Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Clube tem esperança com jogadores de potencial que passaram pouco tempo no time titular, e aposta no melhor desempenho dos atletas. O GE listou 5 casos. Gustavo Sauer, o atacante, que recebeu a camisa 10 ao chegar e foi uma das grandes apostas do técnico Luiz Castro. Vindo de um ano artilheiro no futebol português, Sauer teve a sequência no clube carioca impossibilitada por problemas médicos. Para o próximo ano, ele é o principal candidato para acabar com a carência na ponta direita do ataque. Patrick de Paula, aos 23 anos, o atleta carrega o peso de ser o reforço mais caro da história do clube. A última temporada foi de adaptação e instabilidade, mas o clube ainda acredita no grande talento do meio campista. O empresário John Textor é um dos grandes entusiastas do jovem. Luiz Henrique, com somente 21 anos, o atleta ainda tem tempo de sobra para evoluir como jogador. Carregou alguma bronca da torcida por não manter a impressão que deixou antes de ir para a Europa. Mas o fim de ano foi mais positivo. Tem qualidade no drible e na velocidade, diferenciais para quem joga nos lados do ataque. Danilo Barbosa jogou pouco no último ano de Europa e também teve problemas físicos, até por chegar com a temporada daqui em andamento. Em condições plenas, ele tem potencial para conquistar a vaga de primeiro volante. O grande nome do elenco para acabar com a incerteza é Rafael, que ainda não conseguiu sequência por uma série de problemas médicos, e apenas um deles foi muscular. A esperança é que Rafael possa mostrar o futebol que o manteve por mais de 10 anos na Europa. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.